meu Deus do céu, vocês não sabem o que aconteceu bom dia pessoal, pra quem vocês não conhecem até fiquei nervoso pra vocês que não me conhecem, eu sou o Luiz, sou aventureiro e até fiquei nervoso agora, porque aconteceu uma coisa que me deixou com raiva, que eu esqueci olha só o que eu esqueci eu esqueci a torneira da rua aberta ontem, e olha aqui, tá tudo alagado eu deixei aquela torneira desse tanque aqui aqui ó, o tanque chega tá cheio de água tava transbordando aqui o tanque, e aí lavou tudo aqui encheu de água aqui nossa, deve ter ido muita água fora acontece, não era pra acontecer, mas acontece bom, tá, aconteceu já, vamos chorar o leite derramado quer dizer, a água derramada mas vamos, o que que nós vamos fazer hoje? eu comprei madeira bastante madeira pra gente terminar de fechar aqui então tá ali ó vou tirar do carro botar pra cá tem muito trabalho hoje tá uma bagunça isso aqui madeira pelo chão, por tudo porque eu não tô dando conta de arrumar eu tô dando conta de fazer e aí vai chegar uma hora que nós vamos pegar e vamos arrumar tudo porque tá um canteiro de obras isso aqui ó olha como é que tá está uma bagunça e eu quero terminar primeiro terminar de cortar terminar de cortar tudo pra poder arrumar porque não adianta é que ontem até tropecei e caí mas vamos ver vai dar certo vambora lá muito trabalho então bora Bill pronto eu já tirei tudo lá do carro coloquei ali coloquei aqui a tábua as máquinas estão aqui pra começar os trabalhos nós temos muito trabalho nós temos que fazer isso na correria eu sei que a pressa não é de Deus mas Deus falou vai meu filho faz aí que eu vou te provar que você vai fazer em tempo recorde e tem mais você vai fazer tudo sozinho vai conseguir fazer tudo isso daí e se você não estiver aguentando as partes mais difíceis eu vou te mandar alguém pra te ajudar veio meu sogro me ajudou cara Deus pensa em tudo e é assim que a gente vai fazer conforme Deus quer então vem com a gente vambora agora eu tenho que montar aquela janela ali essas portas aqui tudo vamos fazer vem comigo e seja feliz você também construa sua casa com as suas próprias mãos porque Deus deu o dom e a gente tem que usar é isso aí bora e aí tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.